E aí galera, estamos aqui com a nossa série iniciando no Clash of Clans. Estou aqui na nossa conta, aqui está CV5, estamos melhorando as bombas para o nível 3 e estou aqui no meu clã, que é o anjo dos imortais e eu vou atacar o meu espelho, eu sou o 6. Vou atacar aqui meu espelho, vou puxar logo as tropas, um baby dragon ball, vou puxar para cá. Vou atacar aqui, vou atacar aqui. Vou atacar aqui, vou atacar aqui. Vou atacar aqui, vou atacar aqui, vou atacar aqui, vou atacar aqui. E vocês podem ver aí Que é muito fácil A APT No meu espelho No CV5 Por enquanto ainda está muito fácil Vamos lá E eu vou parar de gravar agora Até a próxima galera